Banda Encantos Me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente serviu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo a noite É uma criança que tem o tempo dessa Está em seus braços e poder te amar E cada segundo a tudo vai dar Eu não vou deixar me mudar o trabalho Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério Banda Encantos Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente serviu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo a noite É uma criança que tem o tempo dessa Está em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou fazer tudo para te convencer Amém. 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 É só obsessão, uma ilusão Em seus pensamentos, que te faz fazer coisa Se funciona o coração É só agora, é só agora Sessão A ouvir o clipe do sol Vamos dançar, vamos dançar Eita Melhor assim, sinto muito se você não acredita em mim Dessa o que você quiser que eu mando nem aí Eu confio em outros outros, sabe tanto faz Depois eu vou te atrair Não aceito um jogo sujo com meu coração E se antes de tomar alguma decisão Não tem que respar, porque eu não gosto de você Não sei se eu não sei De a mim você sabe, tô te pedindo para Senão você vai me perder pra sempre de verdade Confesso que cansei, eu nunca te enganei Se quiser gritar, tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser, se me quiser Vai ser assim, não do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião E se não acredita em mim, tá livre meu coração Melhor assim, sinto muito se você não acredita em mim E se o que você quiser, que eu não tô nem aí Eu vou pedir em alguns outros, pra mim tanto faz Depois eu vou te atrair Não, não aceito um jogo sujo com meu coração E se antes de tomar alguma decisão Não vai crescer, tá porque eu não gosto de você E não vai me convencer Te amo e você sabe Tô te pedindo para Se não você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se quiser tentar, tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser, vai ser assim, não do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião E se não acredita em mim, tá livre meu coração Sucesso! Certo, cura, joga Alô, Tartinô Tinha, me você sabe Tô te pedindo para Se não você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se quiser tentar, tem sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser, vai ser assim, não do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é minha opinião E se não acredita em mim, tá livre meu coração Sou assim, não vou mudar Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se não quiser, vai ser assim, não do jeito que você quer Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade, meu jeito de amar Faça o que quiser de mim E essa é minha opinião E se não acredita em mim, tá livre meu coração Sou assim, não vou mudar É, meu jeito de amar A noite passada vi você descontinho Seu namorado parece feliz Você olhava pra mim, ele ia fugir Então diz-me esse cara, chega agora é o fim Ei, comparedão Ele te deixa em casa todo fim de semana Pensa com os amigos pra se divertir Você não percebe nem que me deixe olhar Diz por que você não fez Mas você me diz por que Será que eu sei de pra que vai se empreender Chora, toda vez que me vê Eu quero você, volta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece, esquece meu calor Chora, toda vez que me vê Eu quero você, volta desse amor Chora, toda vez que me merece Por que não esquece, esquece meu calor Você não percebe nem que me deixe olhar Diz por que você não fez Domingo no martírio, em que eu do bairro, em que eu do bairro, em que eu peço Pra que é se mentir Eu estou aqui, sei que você me ama Basta só decidir Ele te deixa em casa todo fim de semana Sai com os amigos pra se divertir Você não percebe nem que me deixe olhar Diz por que você não fez Mas você me diz por que Será que eu sei de pra que vai se empreender Chora, toda vez que me vê Eu quero você, volta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece, esquece meu calor Chora, toda vez que me vê Eu quero você, volta desse amor Chora, ele não te merece Chora, toda vez que me vê O número que você ligou Encontra-se fora da área de cobertura ou desligado Tente mais tarde César Cezês Tô te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei Talvez eu errei e te amar demais E baste muito forte por você Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Sair pelas ruas a te procurar Será que é melhor a gente dar um tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer César César Cezês Por amor, sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Para os apaixonados de pontão E pra quem já sofreu uma desilusão na vida Nada adiantou Me moldar a você Esquecer de mim De quem sou Te satisfazer Eu me perdi nessa história Que eu mesma inventei Se me perguntarem Por que eu fiz Essa aqui é a tua, né Paulo Júnior? Eu já nem sei Eu só sei que eu te amei Esse Não me procure Não me procure O que? Eu Esse É o meu adeus Você usou e abusou Do que? Do meu pobre amor Você nunca me amou Para Camila Para Lucas L.N. Cildas Doutor Diego De nada adiantou Me moldar a você Esquecer de mim De quem sou Te satisfazer Eu me perdi nessa história Que eu mesma inventei Se me perguntarem Se me perguntarem E abusou e abusou Do que? Do meu pobre amor Você nunca me amou Alô pits Alô, rapaz do! Alô, Samuel Matheus Alô, Samuel Matheus Sempre que te vejo Sinto E se todos me Cessar Cissis Sem de aparição Ô musicão Tá chamando sua mãe não Eu não tinha Criado Sei que você deve Guardar no aguas do seu coração Todas essas palavras Que eu falei Vai sempre ser razão Mas não tem problema Eu não sei Só mesmo assim Eu sempre te amei E sempre vou te amar até o fim É sempre É sempre que te beijo Sem você De te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz Sem chorar Toda noite Me engana Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Sempre que te beijo Se você De te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz Sem chorar Toda noite Me engana Não consigo te esquecer E se vou dormir Maíra, Menezes Peça pra dançar dois É Vinícius Guilherme Guilherme, informações Dançarino dobras Eu sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas essas palavras que eu falei Sem consideração Mas eu tenho Com a prima Eu te amo Eu sempre te amei E sempre vou É meu, meu primo CCCD É potência Sempre que te vejo Sinto sempre De te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz Sem chorar Toda noite Me engana Não consigo te esquecer E se vou dormir E se vou dormir E se vou dormir Sempre que te vejo Sinto sempre De te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz Sem chorar Toda noite Minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir E se vou dormir Parabéns, seus quilervos 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 Vai, baguinho Vamos Tecadinho do ladinho Alô, babá Babá, esse aqui é tua cara, babá Tu, ela E a outra lá Ei, moça Ela pediu um forte abraço Eu dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo Quando viu meu malote Tinha a loura e a morena Disputando quem me ganha Da palmeia Depois mandei parar Não saia do empate Vai ter espaço pra todas Dentro do meu iate Vou tacar o beijo nas duas Relaxa, relaxa Vem com a de mim No ritmo De encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Vai, que se acha Sempre de morro Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Parei da mania, mates Parei da mania, mates Carreiro, encaixa, encaixa Ela pediu um forte abraço Eu dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo Quando viu meu malote Tinha a loura e a morena Disputando quem me ganha Eu tomando a iscauzinha Geradinha Ai Depois mandei parar Não saia do empate Vai ter espaço pra todas Dentro do meu iate Vou tacar o beijo nas duas Relaxa, relaxa Vem com a de mim No ritmo De encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Carreiro, encaixa É o ritmo Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Alô, Figueiredo Jão É o rei do encaixa Encaixa Coife é o doutor Corrisa é igual meu Dicão De sorrisão novo Direto da Coife Economia, forma A farmácia no menor preço Alô, Figueiredo Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda